Tudo na Santa Paz, estou aqui acompanhado do meu amigo, grande músico, irmão em Cristo, grande batera, Eudes Kerk. Eu sou o Tchai Oliveira. Marcão, como é que tu está, meu velho? A gente está aqui, fiz uma visita aqui ao meu amigo Eudes, a gente está aqui encantado com os nossos carrões e a gente vai fazer aqui uma brincadeira, tocar um pouquinho para vocês. Eu estou aqui com o carrão dele, Marcos Brandão, o Student, e eu estou aqui com o meu carrão Marcos Brandão, o Fit. A gente vai fazer uma onda aqui, se divertir um pouquinho, fazer um pouquinho da nossa música para vocês. Valeu? Deus abençoe. Vamos lá. Graças a Marcos. Marcos Brandão. Marcos Brandão. Marcos Brandão. Marcos Brandão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti